Se você está se preparando para concurso público e quer antecipar a sua aprovação, se você quer ser aprovado em no máximo um ano, com apenas um ano de preparação, você precisa fazer isso, você precisa fazer cochilos durante o dia. É ideal que você faça pelo menos um cochilo de 20 minutos, ou no máximo dois cochilos, sendo cada um deles de 20 minutos. Mas professor Rubens, são 40 minutos de sono, são 40 minutos perdidos que eu poderia gastar estudando ao invés de ficar cochilando. Vai por mim, meu amigo, o sono vai recuperar a sua atenção. Esse cochilo durante o dia vai ser responsável pelo incremento, pela melhoria da sua atenção e do seu foco. Então há estudos que pilotos de aviões caça que fazem um ou dois cochilos ao longo do dia, eles aumentam a sua capacidade de ficar alerta em mais de 34%. E a capacidade de estar alerta, a capacidade de estar atento, de estar focado, ela é fundamental para o seu processo de aprendizagem. Então é muito comum ver o sujeito estudando assim, ó, pescando. Então o sujeito fala, Ah, professor, mas eu vou gastar muito tempo cochilando. Meu amigo, é melhor você gastar 20 minutos cochilando e voltar e conseguir estudar o seu período de estudos de 1 hora e 30, de 90 minutos, ou seja lá qual for o período, do que você gastar 1 hora e 30 brigando com o sono. Porque aí você vai simplesmente se enganar. Você vai achar que está estudando, mas não está. Você está brigando com o sono. E depois de 90 minutos ali, ó, só pescando, quase quebrando o pescoço, você não terá aprendido quase nada. Então é melhor você parar, cochilar, ok? Quando bater o sono, quando der o sono, quando aparecer o sono, você cochila, ok? E depois que você acordar, isso são 10, 15, 20 minutos no máximo. Depois que você acordar, você retoma os seus estudos. Não adiante estudar com o sono. Se você ficar brigando com o sono, você na verdade só vai perder tempo de estudos. E o sono, ele é fundamental para a higienização do seu cérebro. Então há alguns estudos dizendo que o sono e o cochilo, na verdade, eles servem para fazer uma espécie de higienização do nosso cérebro. Isso seria mais ou menos o equivalente ao número 1 e ao número 2. Tá bom? Você vai fazer xixi, vai fazer cocô. Por quê? Porque você precisa fazer necessidades fisiológicas. Você precisa eliminar certas substâncias do seu organismo. E o sono seria uma necessidade fisiológica tão importante quanto o número 1 e o número 2. Então você não pode deixar de dormir. Você não pode deixar de cochilar da mesma forma como você não consegue deixar de ir ao banheiro. Tá claro? Então é importante que você faça cochilos. Agora, eu já disse pra vocês num outro vídeo que o horário da tarde é um horário péssimo pra você estudar. O horário da tarde é o pior horário que você tem pra estudar. O horário das 13 às 17 horas. Então seria bom que nesse horário talvez você encaixasse aí o seu cochilo. Não significa que você tem que dormir das 13 às 17 horas. Não. Mas você coloca um cochilo aí. Ah, professor, mas eu tô estudando de manhã. Eu acordei às 7 horas e tô começando a estudar às 9, tal como o senhor falou. E quando deu 10 e meia, 11 horas, me deu vontade de cochilar. Meu amigo, cochila. Cochila. Não fica brigando com o sono. Tá? Porque se você ficar brigando com o sono, na verdade você estará prejudicando o seu processo de aprendizagem. Então bater o sono, se você tiver condições de dormir, você durma. Tá bom? Então, por que é importante fazer isso? Porque isso vai melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos. E quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. Então, melhorando a qualidade dos hábitos de estudos, você melhora a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, o efeito disso é o quê? São melhores resultados nas suas provas, nos seus exames de concursos ou de vestibulares. Ou mesmo no seu processo total de aprendizagem na escola, na universidade, seja lá onde for. Tá bem? Então, cochilar é importante. Então, o efeito do 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 efeito Obrigado.